Que mania chata essa que você tem, sabia? Quase insuportável pra falar a verdade Posso saber do que você tá falando? Essa de você ficar aumentando as coisas Fazer tempestade em cobre d'água Calma É, calma Porque nervoso assim do jeito que você tá A gente não vai conseguir conversar direito Nada vai ser resolvido E a gente ainda vai criar uma exaustão Em relação a esse assunto Que toda vez que a gente for discutir sobre isso A gente vai acabar brigando Mais do que precisa Entendi Então tá bem, de mal Amor Posso fazer uma pergunta? Pode Você jura que você não vai ficar chateada? Depende Amor, assim, você sabe Ultimamente eu tenho esquecido tudo, eu não sei Sobre o que a gente tava discutindo mesmo? Você tá de sacanagem com a minha cara, não tá? Não, amor, eu não tô Como assim? Sobre o que a gente tava discutindo? Você lembra? Se eu lembro, eu sim, claro Sobre o que que era? Não lembro Me deu um branco Ah, eu não acredito Não, eu juro Eu juro, eu não lembro Eu acho que eu fiquei tão irritada Quando você me perguntou isso Que me deu um branco Peraí Sobre o que que a gente tava conversando antes? Antes? É, antes Antes do que? Ah, antes de discutir? É Não sei Vai ver, vai ver se tem razão Talvez não fosse nada importante também, né? Pois é, né, amor? Então tá Vou indo pro salão E você, eu não sei Beijo Tá bom, beijo, amor Eu vou pro aniversário da mamãe Ela já vai ficar chateada que você não... Fernanda, aí Ô, Fernanda Você não vai no aniversário da minha mãe, não, Fernanda? Fernanda, volta aqui, Fernanda Vamos terminar de discutir, né?